Bom dia pessoal, eu me chamo Giancarlo, eu sou do canal Mestre dos Programas e hoje eu vou deixar uma dica para vocês de como instalar um driver que está faltando no seu computador. Recebo muito comentário aqui de pessoas que fazem a formatação no seu computador, só que fica faltando o driver. Na hora de pesquisar os drivers, a pessoa entra aqui no gerenciador de dispositivo e vê que está faltando um monte de driver. Isso é normal, tá gente? O problema é que se você for baixar o driver um por um do que está faltando no seu computador, e no caso vocês abrem o gerenciador de dispositivo, vocês vão ver que estão faltando alguns drivers aqui, no caso de vocês. No caso do meu, tem um controlador PST, isso daqui é uma placa de vídeo que eu tenho aqui que não está instalada, então é por isso que está faltando esse driver. Mas vamos supor que ele esteja faltando para vocês. O que eles ensinam na internet para você? Você vai clicar aqui com o botão direito, atualizar driver, pesquisar automaticamente. O Windows não vai achar. Entendeu? A maioria dos drivers o Windows não encontra. Então, como é que você vai fazer? Você que não conhece, você que tem que ficar pesquisando placa por placa, entrar no fabricante, a solução está aqui, fácil e simples e gratuito, tá? Então, vamos lá, gente. Vocês vêm aqui nesse site, eu vou instalar e ajudar vocês passo a passo, tá? Clica aqui em download. Aqui ele está perguntando para você se você quer que instale esse Opera, que é um navegador. Não, não, não quero. Observe muito bem, gente. Quando vocês forem instalar alguma coisa no computador de vocês, uma das principais causas de vírus, de spam, são programas que você está instalando. Ele automaticamente oferece para você vários programas que você não está querendo, entendeu? E nisso você acaba falando em nem ver. Depois você vai ver se o seu computador está pesado, ruim. Então, aqui no caso, você clicou, o seu computador aqui pode identificar que isso aqui seja alguma coisa ruim. Não é, tá? Você está baixando do site do fabricante. Manter. Feito isso, gente. O que a gente vai fazer? Clica aqui no executar. Ele vai aparecer essa tela aqui preparando. No caso de vocês, ele vai estar exatamente igual ao meu aqui. Observação. Isso aqui é uma versão gratuita, tá? Ele tem a versão paga. Mas não precisa, gente. Pode instalar a versão gratuita que vai fazer para vocês a mesma coisa, tá? O que vocês precisam vai ser resolvido. Aí, aqui no caso, ele está pedindo se você quer instalar, personalizar. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é criar ícone na área de trabalho e tal. Pode instalar. Agora, aquilo que eu falei para vocês. Ele já está te oferecendo alguma coisa aqui, ó. Está vendo? Você coloca não, obrigado, avançar. E ele começa a fazer a instalação, tá? Esse programa, ele faz o quê? Ele vai buscar dentro do seu computador todos os drivers que estiverem faltando, tá? Eu garanto para vocês, ele vai encontrar praticamente todos os seus drivers. É muito difícil um ou outro que não consiga. Ele vai fazer a instalação aqui. Então, o que eu ensino vocês, o que eu peço para vocês, preste atenção na hora de fazer a instalação de programas. Leiam. Leiam o que ele está te oferecendo aqui. Olha lá, está me oferecendo outra coisa aqui, ó. Está vendo? Se eu colocasse aqui, eu coloco não, obrigado. Terminou aqui, ó. Você coloca verificar agora. Foi feito a instalação, tá, gente? Ele vai abrir aqui uma página, agradecendo, mostrando para vocês aonde que for. Oferecendo para vocês comprarem ele na versão Pro. Não é o que a gente quer. Ó, agora vocês veem aqui, ele vai fazer a leitura do drive de vocês, tá? Do seu computador todinho. Então, enquanto ele está fazendo essa leitura, vocês vão ver que ele está lendo todos os drives do seu computador. Vamos ver se ele vai achar alguma coisa nesse computador aqui, ó. Ó, existe alguns drivers meu aqui que não estão atualizados, correto? O que você faz aqui? No caso, o meu está instalado. No caso de vocês, pode não ser quem esteja, não esteja instalado. Ele vai aparecer aqui em instalar. Eu vou atualizar um aqui só para vocês verem, tá? Vamos escolher esse daqui, ó. Clica em atualizar. Ele vai perguntar aqui se você quer atualizar para a versão Pro. Não, não quero. Ó, está perguntando se você quer entrar com a licença para fazer a atualização dos drivers. O que seria isso aqui? Vou explicar para vocês, tá? No caso, você já tem o seu driver instalado e ele quer fazer, que nem aqui, coisa de jogos, alguma coisa que ele quer fazer a instalação para vocês, tá? Então, aqui no caso, ó. Vamos atualizar. Ele vai perguntar aqui. Vai explicar alguma coisa que pode acontecer para você. Tela preta, que você está mexendo no drive. Não lembrar novamente. Ok. Ele já está atualizando, gente, ó. Instalando já o drive. Ele já baixou e já está instalando, ó. Então, aqui o que vocês iam ter que fazer? Iam ter que ir lá no fabricante, abrir a página do fabricante, descobrir qual é o fabricante da sua placa, que no caso meu aqui é uma NVIDIA. Baixar o drive de lá e instalar para ver se deu certo. Aqui não precisa. Ele faz isso por você, tá, gente? Então, essa dica que eu estou dando aqui é para a pessoa que está começando, que está iniciando com o Windows e está tendo dificuldade. E são muita gente. Então, no caso, já atualizou aquele lá. Ele está perguntando se tem uma outra atualização. É só clicar aqui, atualizar. Ele já vai lá, instalando. Correto? Se ele encontrar a atualização ou um driver de vocês que esteja faltando, é só fazer esse passo a passo. Não tem erro. Terminou de fazer a instalação. Concluiu. Ele vai te oferecer. A versão Pro. Gente, uma coisa que eu falo para vocês. Eles terminaram de fazer a instalação de todos os drives. Olha o tanto de drive, meu. O que foi instalado, né? Que eu já tinha feito a instalação. Terminou de executar o programa. É uma coisa que eu vou ensinar vocês. Desinstala ele. Por que? Porque, senão, ele vai ficar oferecendo coisa para você. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Está aí. Vem aqui. Depois que você fizer todas as atualizações, tá? Você vem aqui adicionar e remover o programa. Vai achar ele aqui, ó. Aqui, no caso, ele está aqui em cima, ó. Driver Bust. Clica aqui, desinstalar. Por que que eu vou desinstalar, gente? Eu aconselho vocês a desinstalar. Pode desinstalar tudo aqui, ó. Pasta, driver, tudo que já foi instalado. Sim. Ele vai fazer a desinstalação só do programa, tá? Os drivers que estiverem instalados vão continuar instalados. Pronto, ó. Terminou, foi removido. Por que, gente? Porque, senão, ele fica aqui executando em segundo plano e tem, tipo, um antivírus, uma bobeirinha dele que fica aqui do lado aqui e fica consumindo no seu computador. Você não precisa. Você precisa de um computador ágil. Correto? Então, gente, eu vou deixar o link para vocês na descrição aí. No caso, o site, que é exatamente daqui, do site do fabricante, é só clicar em baixar, instalar e seguir o passo a passo que eu ensinei para vocês, que vai resolver o problema de vocês. Tem muita gente reclamando de problema de internet, problema de wireless, que está dando problema, que não acha o fabricante. Aí a solução. Gratuita, simples para vocês. Gente, se eu ajudei você, deixa um like, deixa um comentário aí. E qualquer dúvida, é só postar aí que eu respondo todo mundo. Se inscreva no canal para que esse vídeo consiga atingir o maior número de pessoas e a gente ajudar aquela pessoa que não consegue, que não tem uma informação, não consegue buscar informação, como os técnicos das coisas, tá bom? Isso daqui é para te ajudar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Valeu, gente. Um abraço. E aí E aí E aí